Dificilmente, acho eu, há um tema tão central, tão apaixonante, tão ideológico, dizem outros. Sim, sim, o Presidente. Sim, sim. Um tema tão ideológico, tão opinativo, que mexe com todos nós como aquele que estamos aqui a discutir. Nós podíamos, como ponto de partida, situar duas grandes questões, olharmos o espectro em que esta questão é discutida. Há uns que pensam que o Estado deve ser total e completamente minimalista, tipo o árbitro de futebol, quando o jogo corre bem, não se dá pela conta dele. O cidadão quase tem que tropeçar com ele, e portanto não se quer Estado, nem quer ser Estado a lado nenhum, enfim, e a sociedade irá vivendo. E estes às vezes são acusados de já agora ter uma outra visão do Estado como um sítio onde se fazem os bons negócios, e que a educação, a justiça, a saúde, muitas vezes são acusados disto. Do outro lado, quem temos? Aqueles que entendem que o Estado deve controlar o nosso número de pulsações cardíacas por minuto, o número das vezes que respiramos, disto ter registro, e o conceito de economia não aparece, porque tudo aquilo é economia. E entre estes dois grandes padrões existem, no mínimo, como entre o preto e o branco, 64 gamas diferentes, e vamos ter que fazer opções. Certamente que este assunto não vai ficar esgotado hoje. Neste Secretário de Estado esgotou, como disse, nem este Governo vai esgotar, nem o próximo Governo ficar aqui anunciado não vai esgotar também. Porquê? Porque o assunto é desgotado. Agora há uma coisa que devemos ter a noção, porque isto é muito, muito, muito importante. E nós acusámos, às vezes, nós, minhotos, que vivemos por aqui, quando vemos alguns morgados, mesmo que venham de Faf, a chegar ao terreiro do Paço, que levam óculos de sol, porque Lisboa tem muita luz, e depois rapidamente ficam óculos de sol, que é uma transformação que se dá com uma retiva facilidade. Esquecem-se logo que vêm da aldeia e não têm a perceção exata do quanto esta questão é decisiva, para uma palavra que eu gostava de aplicar, para o conforto das populações nas suas localidades. Isto é absolutamente decisivo. Fui aluno de um homem, que foi Ministro da Saúde daqui a uns tempos atrás, e que foi aquele primeiro, o pessoal da Saúde, como sabem, começou a fechar algumas urgências. Explicava isto, ou explicou isto desgraçadamente mal. Porquê é que fechava as urgências? E ele começou da Saúde e a dizendo, às vezes a alguns autargas, olha, tem calma, um médico e um enfermeiro durante a noite lá no Centro de Saúde, à beira de uma ambulância medicalizada, que tem um médico e um enfermeiro com outros equipamentos, e que tem quatro rodas para levar até o hospital, provavelmente é uma boa troca. Um modelo de autarca, meu amigo pessoal, chamado Rui Solheiro, quando ele explicava isto na seu conselho, numa noite em que jantávamos, disse assim, ó professor, há de vicar a isso de explicar à minha gente. Porque assim, resolve-se a questão, não sei se lembra deste episódio, mas foi verdade. Quando isto aconteceu, São Pequeno Pormenor, vi gente, amigos meus, a ir buscar, e recordo-me de casos concretos, a ir buscar os seus paizinhos que estavam em Trancoso, que estavam em Mirandela, que estavam em Vila Franca das Nabos, um caso concreto, a trazê-los para onde sempre ao mesmo sítio. Para Matosinhos, que fica ali ao lado, para Santo António dos Cavaleiros, Louros, e para aquela zona que fica ao lado, ou para Ceia. Foi esta a resposta. Nós temos que inverter este paradigma. Eu não sei se é com estas lojas de cidadãos, provavelmente é, e nesta matéria há uma coisa que todos desejamos, é ter um enorme sucesso. Porque sucesso significa, de facto, um avanço extraordinário e progressivo. Agora, há, e não me chamo cabaco de Silva, nem coelho, parece, basta olhar, mas vamos ter que consensualizar. Nestas e muitas outras questões sobre, de facto, o sentido do caminho. O programa não vai ficar resolvido, mas temos hoje um painel de luxo para abordar esta questão, e esta tarde, e este bocadinho de reflexão é deles, e não o meu, a mim compete-me apenas isto. Obrigado. Obrigado.